A minha casa que eu fiz aqui, eu vou voltar outra vez aqui, eu vou mostrar para vocês minha casa subterrânea debaixo do chão, aí eu vou, aqui é tudo em cima dela aqui, a terra em cima aqui, eu vou mostrar a estrutura dela, aqui faz parte da casa também, aqui é a entrada, aqui é a entrada dela aqui, que eu vou mostrar para vocês, aqui ó, aqui é feito naqueles paletes de coisa amarela, essa parte de barro, aqui o jeito dela, outro vídeo novo, aqui tem cama, mesa, aqui é o, eu fiz, amantei mais para cá agora, aqui eu desci, aqui eu fiz esse ósseo aqui, eu topei na água embaixo aqui ó, aqui tem um cuidado, mas só que eu vou aumentar mais para frente ainda, porque para pegar mais uma vez de água forte aqui, aqui é dentro da minha casa, para quando eu quiser beber água, tem água para beber aqui dentro.